Falar como líder, deputado Fábio Garcia, pelo PSB. Você segue com a gente aqui na TV Câmara, na Rádio Câmara e também na internet. Os deputados estão apreciando a medida provisória 692 de 2015. Por enquanto, os líderes partidários estão usando o tempo. Agora, Rafael Garcia, do PSB. Para começar a discussão dessa matéria, a gente precisa deixar muito claro aqui duas grandes verdades sobre esse projeto. O primeiro é que este projeto não beneficia nenhum brasileiro sequer. Esse projeto trata simplesmente de aumento de carga tributária. Não existe qualquer previsão nesse projeto de redução de carga tributária. Não tem um único brasileiro beneficiado por esse projeto. E tampouco tem um único brasileiro nesse país que ache que a carga tributária no Brasil é baixa e que mereça ser aumentada. Esse é, obviamente, um debate que não cabe nesse momento de crise econômica no Brasil. Não está aí a saída para esse país sair desta crise. O saudoso Eduardo Campos, líder do nosso partido do PSB, já apontava no seu programa eleitoral, no seu programa de governo. O Brasil precisa, sim, alterar o seu regime tributário, fazê-lo mais progressivo, com maior progressividade, tributando, sim, aqueles que mais ganham no Brasil. Mas sem aumentar a carga tributária desse país. Não se supera a crise sufocando o setor produtivo brasileiro. Não se supera a crise aumentando combustível, aumentando energia elétrica, com os reflexos da inflação, fazendo com que a economia do Brasil, com as empresas do Brasil, não possam mais trabalhar com competitividade. Você sabe por quê? Porque a gente só gera desemprego. E a gente tem que ter uma prioridade nesse país, neste momento. É preservar o emprego dos brasileiros e das brasileiras. A gente precisa, sim, superar essa crise. Mas com seriedade, nós esperávamos que no início desses trabalhos, a gente pudesse fazer o ajuste fiscal com um corte profundo de despesas. Diminuindo o custo da máquina pública, o tamanho do Estado, fazendo de fato a reforma previdenciária e enfrentando o problema do custo da dívida pública para o nosso país. É isso que nós esperávamos e faríamos, sim, com muita felicidade esse debate aqui, para a gente poder enfrentar essa crise, diminuindo o tamanho do Estado e tirando gastos que precisam ser tirados. Mas não aumentando a carga tributária, sufocando ainda mais o setor produtivo, tributando ainda mais, fazendo com que ele se torne cada dia menos competitivo no nosso país. É isso que esperávamos, é isso que o PSB está disposto a fazer. Iniciar esse debate para resolver a crise fiscal, sim. Desde que o governo faça também o seu dever de casa, mande para cá a tão esperada reforma administrativa, a tão esperada redução de custos desse país, para que a gente possa começar a partir daí, arrumar os rumos desse Brasil. O PSB está pronto para enfrentar essa crise, ajudar o Brasil a voltar a crescer, se desenvolver, gerar emprego. Mas não aumentando carga tributária, e sim reduzindo despesas. Muito obrigado, senhor presidente.